Música Um curso de educação ambiental à distância está sendo preparado pelo Ministério do Meio Ambiente para os gestores do projeto Salas Verdes. Estes são espaços socioambientais que funcionam como centros de formação e de informação. O curso tem o objetivo de fortalecer a atuação em políticas públicas de educação ambiental dos gestores das 363 Salas Verdes. O conteúdo deve atender as demandas que foram apontadas pelos próprios gestores em questões técnicas, pedagógicas e de organização. O curso não tem previsão ainda de início e está organizado em quatro módulos. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Meio Ambiente. De Brasília, Daniela Almeida. Música 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 Música